Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Qual foi o segredo da santidade de Padre Colby e de seu apostolado? Olhando para o testemunho de Padre Colby, podemos dizer que o segredo de sua santidade e seu apostolado abundante foi a Virgem Maria. Ela foi o modelo que iluminou e guiou sua existência, que o colocou no caminho missionário pelo mundo e fez da sua morte heróica no campo de Auschwitz um esplêndido testemunho cristão e sacerdotal. O amor à Virgem Maria Imaculada, diz Padre Colby, é o modo mais simples e fácil de nos santificarmos, realizando a nossa vocação cristã. O amor de que Ele nos fala não é um sentimento superficial, mas sim compromisso generoso. É uma doação da pessoa inteira, como Ele mesmo nos demonstrou com sua vida, de fidelidade ao Evangelho, até a sua morte heróica. Assim, viver a consagração à Imaculada de maneira total e incondicional, significou para Padre Colby não só acolher Maria na vida como mãe, mas também como modelo, sabendo o quão profunda era a sua compreensão do mistério de Maria, que não era apenas intelectual, mas espiritual. Ele nos diz, seja Maria hoje. Consagremos-nos a Maria como propriedade dela, como filhos, cavaleiros, tudo, pertençamos a ela. Sejamos seus em todos os aspectos, cada vez mais, a cada dia. Amém. Unidos pela fé, juntos com Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Deus, somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, arrogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vossa recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso.